Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, né? Mais uma mudança que eu vou fazer aqui. Eu não paro, né meninas? Então, gente, enquanto não ficar do jeito que eu quero, eu não vou parar, tá bom? Então, hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma moldura nos meus armários, tá? Porque eu quero deixar minha cozinha assim, bem americana. Então, eu comprei umas canaletas, porque eu poderia fazer, né, de MDF, a moldura aqui ao redor, tá? Eu podia fazer de MDF, mas ficaria muito caro, né? E também poderia fazer de EVA, né gente? Aquela moldura de EVA que compra aí, mas que é alto adesiva, alto colante, né? Só que eu já tive assim, já me falaram, né, que ela junta muito pó com o tempo, né? E aí eu resolvi fazer com a canaleta, por quê? Porque a canaleta a gente pode limpar normalmente, passar bucha e tudo, tá bom? Então, por isso eu vou fazer com a canaleta que sai mais em conta e a durabilidade também é bem maior, né? Então, é isso, gente. Então, vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha só, eu comprei essa canaleta, isso aqui é a cola, né, o adesivo que tem nela, a fita, né, adesiva. Olha só. E ela é essa aqui, ó. Aí eu acho que vai ficar bem bonito. Então, eu comprei cinco, cada uma tem, eu acho que é dois metros, ou é três metros. Eu tô achando que não vai dar, mas eu vou começar a fazer aqui, né? Se não der, eu compro mais e termino em outro vídeo, porque hoje não vai dar pra comprar mais. E é isso, gente. Então, já convido vocês que fiquem comigo pra ver como é que vai ficar aqui essas armários, tá bom? Quando eu pintei aí os puxadores, né, de preto, já foi com essa intenção, tá bom? De fazer essa moldura. Eu vou até deixar uma foto aí que eu peguei de inspiração lá no Pinterest pra poder tá fazendo aqui, gente, que eu vi e eu fiquei apaixonada mesmo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. A gente tá aqui cortando o 45 graus, olha, meninos. Tem que fazer aqui, né, nos cantinhos, olha, pra poder encaixar. Tá vendo? Aí tem que encaixar bem direitinho. E a falinha que ficar, eu vou completar com a massa, né, corrida. E olha só, gente, já colocamos aqui o primeiro, né, meu marido colocou, né, o primeiro. E eu vou tentar colocar os outros, tá bom, gente? Ignorei a bagunça que eu tava fazendo almoço. Olha só como que já ficou ótimo. Olha que lindo. Meu Deus, total diferença, olha. Tá vendo? Aí eu vou ver se... Eu acho que é da mesma coisa aqui, né, senão eu vou passar uma tinta nele, tá? Aí aqui ficou essa folguinha, aí eu vou passar a massa corrida, né, que aí tampa essa imperfeição. Mas olha só como que já ficou. Vai mostrar mais, né, quando colocar em todos, né, gente? Mas já dá pra ver aqui, olha. Gente, olha a diferença. Aí quando colocar em todos vai ficar maravilhoso. Então agora eu vou continuar colocando aqui e vocês me acompanham aí. E aí O que é isso? Bom, gente, olha só, já coloquei mais um. Ai, dá um pouquinho de trabalho, porque pra cortar, né, gente? Tem que cortar certinho e no colocar tem que colocar certinho também pra esse aqui vir certo com esse aqui, olha. Tá vendo? E é isso, gente. Então, olha só como que tá ficando bonito isso daqui. Aí, agora eu vou colocar naquele e naquele lá. Tchau. E aí 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 Eu tô cortando um, eu corto dessa porta e venho e coloco. Aí eu vou cortar dessa e venho e coloco. Eu acho que eu tinha que cortar tudo, né? Mas aí eu tenho medo de cortar tudo e depois não dá certo, né? Então eu vou cortando e colocando. Gente, como que tá ficando lindo. Mas eu vou finalizar por agora o vídeo com vocês. Vou limpar aqui, deixar tudo organizadinho, tá? E vou liberar essa primeira parte. Porque, gente, não deu, né? Aí eu vou... Sobrou só esses dois pedaços aqui. Aí eu vou esperar meu marido tá pro serviço, né? Aí eu vou esperar ele chegar amanhã. Ver se a gente, né? Pra ele comprar mais pra mim. E aí eu terminar. Mas eu já vou liberar essa primeira parte com vocês. Tá bom? Então, olha já a diferença que ficou, gente. E quando colocar embaixo, né? E aqui de frente também. A hora que colocar vai ficar muito lindo. Olha. Com a moldura e sem a moldura. Os dois é bonito, né, gente? Mas eu gosto mais com a moldura, meninas. Aí eu acho que fica uma coisinha mais retrô. Sabe? Uma coisinha mais, assim, americana. Tá bom? Então, eu vou só limpar e finalizar tudo por aqui. Que tá uma bagunça. Olha só. Aqui em cima. Aí a caneta que eu tava, né? Medindo. A treina. Aí tem uma baguncinha aqui. Tem louça. Olha. Tem formiga. Porque Gabriel, gente. Ele faz o que... Olha isso aqui. As formiga tá que tá. Aí eu vou limpar o fogão também. E passar um paninho aqui no chão. Então, olha só que lindo. Tá bom? E fala comigo aí o que vocês estão achando. Tá bom, meninas? Então, bora lá limpar, organizar. Deixar tudo limpinho. Ok por aqui. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? I'm coming home. Savannah We'll never be alone. Savannah The beauty of the world. Savannah Let's all take over. Savannah Prontinho, olha gente, limpei tudo E olha só, fogão limpinho Eu tava aqui limpando tudo, gente, porque tinha muita formiga Porque eu não sei o que ela aprontou aqui, que sujou tanto e tinha bastante formiga Olha só, tudo limpinho por aqui, ó, graças a Deus, né? Aí agora eu vou falar com vocês sobre aqui, né, gente? Então, eu vou liberar esse vídeo, tá? Aí eu já comecei a fazer até aqui, ó, neste cá eu já pus até aqui Aí o próximo vídeo eu vou terminar, né, os outros armários E vou fazer o acabamento, ó, tá vendo aqui? Aí eu tenho que fazer uma massinha corrida Porque eu não fiz no formato 45 graus Meu marido fez aqui, tá vendo, ó? Foi, né, 45 graus Eu não fiz, porque dá muito trabalho Muito mesmo E eu errei, assim, umas 5 peças Então, eu resolvi fazer desse jeito mesmo Né, reto, assim E aí eu vou passar a massinha corrida aqui E vai ficar tudo ok E acho que eu vou pintar também, gente Tá? Eu tenho uma tinta branquinha aí, né? Aí eu vou pintar ele Então, no próximo vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou terminar os armários E de colocar nos outros armários, né? E pintar todos, tá bom? Porque eu não sei, gente, olha Pra mim, parece que precisa pintar, né? Eu acho que precisa Tá bom? Então, é isso, gente Eu queria muito mostrar pra vocês, né? Já tudo terminado Mas não deu E eu gosto também de compartilhar com vocês Pra vocês ficarem sabendo o quê que eu tô aprontando aqui, tá bom? Então, é isso, gente E eu tô aqui na gripe, gente de Deus O corpo tá, assim, aquela coisa ruim A junta doendo, tá tudo ruim, meninas Mas eu tô aqui em pé fazendo Aí eu vim fazer Porque eu não aguento, não Eu vi, eu comprei, né? O material, achei que ia dar E eu falei, vou fazer Mas só que no... Quando eu medi a primeira Que foi de manhã Que a gente mediu que meu marido fez essa aqui Né? Que essa aqui foi ele que fez Ele falou assim, essas... Essas canaletas não vai dar Você ainda precisa comprar umas 15 ou 20 canaletas Eu falei, misericórdia Mas eu vou fazer Vamos ver o que que vai dar Aí mesmo assim eu compartilho com as meninas Pra elas, né? Ficarem sabendo o que eu tô aprontando por aqui Gente, eu ainda tenho que comprar muita canaleta Acho que umas 20 canaletas Uma canaleta é... Ela tem, não sei, eu não medi se é 2 metros ou é 3 metros Eu sei que em cada porta eu gastei uma canaleta e um pedacinho Em cada porta Eu comprei, foi 5 canaletas Aí deu pra fazer essas aqui Sobrou aquele pedaço que eu mostrei a vocês Então assim, eu vou ter que comprar, né? Essas 5 que eu comprei foi 40 reais Eu acho que compensa Porque eu aprestei lá o EVA, né? Alto colante E... Tava muito caro, gente 20 metros, 250 e alguma coisa E ainda tem o frete, né? Eu falei, ah não, não vou comprar não Não, não, não E o MDF Eu não cheguei nem a prestar Mas eu com certeza ia ficar mais caro do que esse aqui, né gente? E esse aqui é muito prático Porque já vem, né gente? O adesivo eu só tiro e colo Quando eu não quiser Se eu enjoar Se eu não gostar mais É só tirar Não estraga não, tá bom? Então é isso, meninas Agora aguardem, né? O próximo vídeo Que eu vou compartilhar com vocês Que eu acho que vai ficar maravilhoso Eu queria que vocês estivessem aqui Porque no vídeo não dá pra ver direitinho, né? Mas gente, tá lindo, lindo, lindo E a hora que colocar em tudo, né? Aqui nos de baixo Pra ficar Nossa, vai ficar muito bonito Tá bom? Aí eu vou testar Pintar um pra ver Se vai dar certo, né? Se a tinta vai dar certo Com essa aqui do MDF Aqui, né? Vamos ver Porque essa aqui é branco Esse aqui é da canaleta, olha É um branco gelo Tá vendo? Então vamos ver, né, gente? Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? E Aguardem aí o próximo vídeo Então é isso, gente Então beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau